tá aqui ó, quer ver ó chapelada, curte aí chapelada olha aí ó fala pra pros chapéus que a Venezuela que a Europa tá virando comunista fala pra chapelada que a Venezuela tá virando comunista fala lá, manda lá pro chapelada pra chapelada ó, a Europa tá virando comunista Europa comunista está comprando gás de maduro, o homem do mal Europa comunista a Europa é do mal a Europa é do eixo do mal compra gás do grande satã maduro exatamente, precisa ter mais transparência, não tenho dúvida disso Benedito, a gente chega lá a gente chega lá não é, a chapelada pira com o assunto desse aí a chapelada pira a chapelada pira exatamente, a PDVSA vai retornar ao mercado internacional é, vai, o Joe Biden Flávio adoramos Joe Biden Joe Biden é o nosso cara, a gente adora ele Joe Biden fez iranianos reatarem com sauditas trouxe a PDVSA de volta Joe Biden é um cara fantástico Flávio olha, tirando aquela semana que teve um cara lá que andou fazendo um tal de mundo que não tinha ele fez Joe Biden foi o cara que mais mudou o planeta até hoje foi Joe Biden desde aquela semana que Deus criou o mundo que não tem um cara tão transformador quanto o Joe Biden pira que ele vai destruir muita coisa faz parte Adriano, advogado abração pra você cara Biden comunista é isso aí Napoleão, abração pra você velho fica com Deus ah, mais quatro anos de Biden não tem a menor dúvida disso é essa porra cara não vai a Rússia saiu do mercado europeu né a Rússia saiu do mercado europeu a Venezuela vai porque não tem mercado pra atender toda a Europa cara sem o mercado russo o único país que tinha condição de atender toda a Europa era a Rússia vão ter que apelar pra Venezuela agora quer dizer o Maduro agradece olha só essa daí Venezuela essa daí eu vou essa eu vou salvar cara legal Bob legal 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 essa daí foi muito legal cara um abração pra você cara não sei pode ser que a Venezuela venha pro BRICS é uma é uma é uma é uma possibilidade exatamente o tiro dos Estados Unidos sai cada dia mais pela culatra é deixa rolar né deixa rolar faz parte gente criaram os Estados Unidos foram responsáveis pela criação de uma economia paralela no mundo né exatamente vendo os Estados Unidos ter que aliviar foi o Biden é o melhor secretário geral da história da China é eu não sei gente se a crise dos Estados Unidos tem mais volta ou não eu não sei dizer pra vocês é muito cedo pra dizer qualquer coisa né mas mudou tudo né porque vai entrar dinheiro agora na Venezuela sem dinheiro os caras já estavam se aguentando imagina com grana agora que não vai entrar pouco né não tem ninguém pra atender todo o mercado europeu eles estão apelando pra Azerbaijão pra Qatar pra Nigéria pra Nigéria pra Argélia pra Venezuela não tem o que o russo fornecia era uma quantidade tão grande que quando tiraram o russo do mercado eles tiveram que correr atrás de todo mundo e não pensam vocês que o gás venezuelano vai sair barato porque não vai cara tem o russo de transporte né é teu pai tem razão os Estados Unidos contra o resto do mundo né é gente mas tem uma coisa é uma coisa que que vocês não estão vendo sabe porque na verdade a guerra fria você tinha uma coisa você tinha hegemonia do dólar hoje eu não sei se o dólar vai ser tão hegemônico assim sinceramente eu não sei se vai ser tão hegemônico eu tenho minhas dúvidas sobre isso outro embarque é vai quando derreter Flávio vai ser tudo de uma vez quando derreter vai ser tudo de uma vez o Carlos Gibraltar parece só que esse gás tem um custo né Carlos esse gás tem um custo não é aquele gás barato da Rússia as coisas não acontecem da noite pro dia gente as coisas não acontecem da noite pro dia não acontecem da noite pro dia olha eu vou dizer uma coisa pra vocês eu levei 40 anos pra chegar aqui 4 décadas pra saber o que eu sei hoje e não sei tudo não sei muito tem muito que aprender mas eu levei 4 décadas pra chegar aqui pra chegar nessa cadeira a vida ela é assim o pessoal acha que não vai acontecer nada com o mundo vai cara não tem a menor dúvida disso vai acontecer as coisas estão caminhando dessa forma uma paulatina desdolarização a guerra da Ucrânia é uma guerra pela sobrevivência do Ocidente não é que a Europa vai investir na Venezuela mas ela vai ter que dar dinheiro ó o Carlos Eduardo eu estava lá uns que então Carlos mas o problema todo é esse aí né é que é um gás mais caro né não é o mesmo preço que o gás russo é esse tipo mas sai é Clodoaldo mas não escapa do do radar né não escapa do radar né o radar da gente é pesado né radar daqui daqui é pesado chega muita coisa pra gente o pessoal está perguntando se a Venezuela está vendendo gás com consentimento russo eu não sei se está mas eles também não vão perder essa oportunidade de ganhar dinheiro né gente eles não vão perder essa oportunidade de ganhar dinheiro não vão perder a Venezuela precisa eu não sei como é que vai ser o pagamento como é que eles vão fazer mas é o fim da coisa então teve que apelar já já estão apelando pro Irã vocês tem dúvida disso já já vão apelar pro Irã já já vão apelar pro Irã eu não sei o que eles vão